Oi pessoal, depois de 50 dias de jejum, estou aqui pra fazer um novo vídeo pra vocês Porque minha igreja tava em jejum de pente social, de massa, de arroz e de doces Então eu não poderia deixar que o Youtube não fizesse parte do pente social, né? Porque é algo que eu faço porque eu gosto Então eu deixei de postar, na verdade eu queria muito Quando eu fui pedida em casamento eu já queria fazer o vídeo e postar já, postar pra todo mundo Mas como eu estava no jejum, eu deixei E hoje eu estou aqui porque ontem acabou o jejum E estou aqui pra contar pra vocês como foi o meu pedido de casamento Então vamos lá, gente Vamos com calma aí, gente Porque eu não sou de ficar falando muito rápido e eu não sou boa pra falar também Então pega o seu leite com chocolate ou, sei lá, cafezinho ou chazinho E vamos tomar gente com conversão Na nossa igreja, no mês de novembro, ia ter o segundo face a face que ia acontecer na minha igreja Mas ia ser o primeiro face a face que a gente não ia chamar ajuda de fora Porque no primeiro o pessoal do Brasil, eles vieram e fizeram o face a face aqui, né? Então as pessoas que participaram desse primeiro face a face é que iriam trabalhar nesse segundo face a face Mas tipo assim, como a gente nunca tinha feito, era total dependência de Deus, né? E como a gente tá muito dependente de Deus Tipo, eu e minha amiga, a gente ficou pra fazer as coreografias, as danças que tinha Tipo, a gente nem tá acostumada a dançar esse tipo de dança Mas a gente se colocou, sabe, diante do Senhor A gente entregou pra Deus Porque o Senhor usou a nossa vida, né? E o face a face foi tremendo Foi muito sugoi, foi muito sugoi Foi muito sugoi mesmo A gente que trabalhou, nossa, a gente recebeu muito de Deus Não foram só as pessoas que participaram Mas a gente, como encontreiras, foi muito sugoi É, sugoi é extraordinário Em japonês, né? Vocês já aprenderam uma palavra nova Sugoi, foi muito sugoi E no Brasil eu sei que tem mais vezes fazendo face a face, assim, com mais frequência, né? Então se você tem a oportunidade de ir nesse encontro face a face com Deus Então vá, tá bom? E eu estou aqui voltando ao assunto para falar sobre o meu pedido de casamento É que o meu pedido foi feito dentro desse encontro face a face Eu estava escalada pra ministrar Na verdade não era eu que estava escalada pra ministrar Uma ministração que tinha dentro desse face a face Mas como essa pessoa, ela não aceitou A pessoa que os líderes escolheram, assim, tal, escalaram Ela não aceitou Aí minha mãe veio falar pra mim Por que que você não faz, né? Não pode ser você? Aí eu ficava pensando Nossa, mas eu não tenho nada pra falar Como que eu vou falar? Mas é aí que Deus nos usa, né? Espera aí, deixa eu só o meu nariz Meu nariz tá escorrendo No Japão tem até tixo Isso chama tixo aqui no Japão Não sei como fala no Brasil, leito, sei lá Isso daqui é de nariz, sabia? É próprio pra gente limpar o nosso nariz Porque ele é mais molinho e mais delicado Então não fica no estrago a sua pele, entendeu? É isso Bom, voltando aqui O que eu estava falando? Como essa pessoa não aceitou Minha mãe perguntou se eu não queria fazer essa ministração Ela falou, ah, eu posso fazer Mas comigo, eu fui lá pra Deus Eu falei, Deus, mas eu não tenho nada pra falar Como que eu vou ministrar? Eu nunca fiz isso Mas foi aí que Deus me usou, né? Foi total dependência em Deus E Deus fez acontecer Foi tudo pra glória dele Porque por mim, de mim não ia ser em nada Nessa minha ministração eu falei sobre o meu testemunho Do meu relacionamento com o meu noivo Hoje que eu tô tendo E no final dessa minha ministração Eu fiz uma dança E no final dessa dança O meu noivo vem entrando lá de trás E me pede em casamento Ficou tipo assim Eu fiquei, nossa, eu fiquei muito feliz Quando a gente faz as coisas do Senhor A gente se preocupa com as coisas do Senhor Deus, ele surpreende a gente, né? Ele faz os desejos do nosso coração Pra quem não sabe o meu relacionamento Que eu tô tendo com o meu noivo É eu escolhi esperar É um relacionamento de corte Que você não vai se conhecer, sabe? Mas que a gente possa se conhecer Né? Então a gente tá esperando Pra ter algo depois do casamento só E é isso que eu falei, né? É isso e o meu testemunho sobre isso Que eu falei lá no Face a Face E eu quero fazer um vídeo também falando do meu testemunho Mas eu não sei Tiveram algumas pessoas que filmaram esse momento Do pedido Então eu quero mostrar pra vocês Como foi Então Bora passar esse vídeo, hein? É pra ela colocar no vídeo Ó, é pra você colocar no seu vídeo, hein? Te enganei direitinho, hein? Tô gravando Não é foto? É, é vídeo Dá um tchau Não é foto? Ai, meu Deus Fica dedim do cabe É Sim Enquintamente Erjei Boa Un Un hou E A Ou O Tio Boa E Tipo Tipo E Tem th iedz O que é isso? Tá bonito Você vai fazer o vídeo de princesa? Não sei Tem que postar mais vídeos no seu canal, Dona Ayum Eu vou fazer o vídeo de princesa O que você está fazendo? Não tem nada Isso é muito bom Não tem nada Não tem nada O que é de coro? Não vai para os pães aqui Inga o cheiro, é? Inga o cheiro, é? Ok, é isso que vai ficar muito rádinho. Acho que é esse daí. Quando você fica famosa, você me contrata, tá? Ele não pega, porque eu tô com o lipo. Ai, tem que tirar o lipo, né? Primeiro. É isso aí. 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 E o cheiro, você vai ficar com você elástico? Não, não. Surte o povo a você. E baixe o marinho. Meu Deus. O Galaxy primeiro do embatimento cardíaco. Irã? Irã? Conta-ninha? Rapaz, se em Galaxy só faz assim. O Galaxy é bom pra caramba, cara. Ele até esporte. É, ele até esporte. Eu não sei se tem caramba, mas caramba é bom, mas tudo é. A gente começa aqui. Bom Paso, tchau, tchau. Quem quiser mesmo que você seja... Como você doe? Para você ainda e agradeço. Pra 않는 uma cor, Pai, bom. Pai, bom. Pai, bom. Pai, bom. A minha fé revela quem és, tu és Emmanuel, por mim se entregou, nunca ninguém assim me amou. Sou eu esse cara que ela acabou de falar, e hoje eu vim reafirmar esse compromisso com Deus, com você e diante de todas essas mulheres. Como testemunha da gente proteger, da gente se guardar da nossa santidade, que é o dia do nosso casamento. Você aceita casar comigo? Aplausos 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 Agora é só a mão Só a mão Só a mão Viu gente? Vocês ajudam Como nós somos família Ao invés de a gente ficar atacando Aquele casal tá não sei o que Vamos ajudar eles a manter a santidade Se eles grudarem muito Falar, peraí, opa, tá demais Vamos ajudá-los Só a mão, bubu, lembra? Temos testemunha Amém? Amém, Deus abençoe Aplausos 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 Tem muita gente que tem com ele? Tem Então tá intervalinho agora Vai ligar o banheiro E a gente vai continuar Tudo bom? Mas rapidinho gente Porque Simplesmente a gente já tá bom E foi isso gente Obrigada por assistir o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado E espero que vocês tenham ficado feliz Como eu fiquei Porque agora sou noiva E eu Acho que eu vou fazer o diário da noiva Porque Acho que é o sonho de toda menina Fazer o diário da noiva Que é muito louca Muito obrigada gente E Até o próximo vídeo Tchau Tchau